O que que você quer? Você só pensa em comida, nina? Só comida, comida? O que que você quer? O que? O que que você quer, mulher? Fala! Fala o que você quer! O que que você quer, minha filha? Olha, comida? Você quer comer de novo? Olha o seu tamanho, 2 quilos. 2 quilos de pura gordura. O que que você quer? Nina? O que que você quer? O que que você quer, minha filha? Mostra aí pra mim. Vou dar não. Você tá gorda. Vou dar comida pra você não. Não. Não tem comida. Você tá gorda. Doguinho gordo não pode. Fala pra mim o que você quer. Tá bom. Tá bom, tá bom. Vou dar.